Irmanados Sobre Rodas, oferecimento Serrana, produtos alimentícios e Nord Farma, entrega imediata, ligue 3332-0019 Aê Irmandade, hoje Irmanados Sobre Rodas, pista limpa e tanque cheio, prego, diz o que vai acontecer hoje Olá galera, seja bem vindo a mais um programa Irmanados Sobre Rodas e hoje vai ter nosso externo em Barra do Cunhaú, a melhor gastronomia da região, não perca Também vamos ter aqui, ó, dicas sobre idealização também, bem legal com Spa Motos Edivan O top dos tops E finalizando, dica de mecânica e pilotagem com nosso amigo Rafael Motos Tudo de bom pra você, daqui a pouco a gente volta, Irmanados Sobre Rodas, daqui a pouco E finalizando, dica de mecânica e pilotagem com nosso amigo Rafael Motos Hoje, estaremos abrindo uma série, Encontros Inesquecíveis E esse primeiro encontro que nós vamos falar, foi um encontro que acontece num momento único Não havia tempo mais para nem atrasar e nem adiantar o tempo No evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39 Nós encontramos o histórico e memorável encontro entre dois ladrões e um salvador Um dos ladrões simplesmente ignora aquele que está ao centro O menospreza e o desafia Parece não estar nem um pouco sensibilizado com a sua própria situação Nem consciente do seu destino Nem consciente do seu destino que estava ali para ser eternamente decidido O outro ladrão Olha para quem está ao centro Ignorando as palavras duras e insensíveis daquele outro companheiro de crucifixão Ele olha para Jesus E diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Todos os crimes ali Todas as performances Todos os equívocos Todos os julgamentos de um lado e do outro Estavam ali Para alguém que poderia resolver tanto a vida de um como a vida do outro Aquele que ignorou a presença do salvador Aquele que não acreditou Que ali estava o Messias O ungido de Deus O cordeiro de Deus Que tinha poder para perdoar todos os pecados com o seu sangue Foi simplesmente Totalmente Colocado de fora O outro ladrão Olha para si Ver toda sorte de misérias E equívocos E ações horríveis E pecados absurdos E olha para aquele que está ao centro Reconhece sua necessidade de um salvador Reconhece o momento que está vivendo E clama Humildemente Por salvação Meu querido amigo Meu querido irmão motociclista Em qual dos dois lados você se encontra na vida? Aqueles que irão olhar para Jesus Irão menosprezá-lo Irão ignorá-lo Irão achar que Não tem significado o que ele está fazendo Ou fez na cruz Ou você vai ser aquele que vai dizer Senhor Eu preciso de um salvador Eu preciso de alguém que me perdoe Eu preciso de alguém que tenha poder para transformar minha vida Eu preciso de alguém que tenha capacidade de me amar Apesar do que eu sou E de fazer por mim Aquilo que eu não posso fazer Que você pense Que o seu destino todos os dias Está sendo colocado Está sendo colocado A gente volta Para continuar O Imanados Dessa noite Amém meu amigo Ronald E seja assim Com muita bênção Muita paz Esse programa está todo feito Preparado para você Amante do motociclismo Vamos ao intervalo Daqui a pouco a gente volta 3332-0019 A entrega Norte Farma Quando você precisar 3332-0019 Esse é o jeito Norte Norte Farma De cuidar A farmácia Norte Farma Tem carinho com você Tem entrega Tem ofertas E serviços Venha ver Entrega Norte Farma Ligue 3332-0019 Ligue 3332-0019 Norte Farma MÁSCARA 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 Esse recado é pra você que gosta de praticidade. Sabe por quê? Porque na Nord Pharma você faz transações bancárias sem precisar enfrentar longas filas. Através do Bradesco Expresso, faça abertura de contas, depósitos, pagamentos de contas, água, luz, telefone, internet, até saques e muito mais. E atenção, servidor público municipal, estadual ou aposentado, você pode receber o seu salário também. Tudo isso em uma Nord Farma pertinho da sua casa. Lojas no Catolé, Liberdade, Prata, Alto Branco, Rocha Cavalcante e São José. É a Nord Farma e o Bradesco Expresso facilitando a sua vida. 3332-0019 A entrega Nord Farma, quando você precisar 3332-0019 Esse é o jeito Nord, Nord Farma de cuidar A farmácia Nord Farma tem carinho com você Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver Entrega Nord Farma, ligue 3332-0019 Ae, Irmandade, como o prego falou É tem que cheio hoje o Irmandade sobre rodas E nós estamos trazendo pra aqui agora Para que você possa ter As melhores dicas Sobre como tratar a sua gata Tratar a sua moto com amor, carinho, competência E com aquele brilho que somente você vai encontrar em Campina Grande No Spa Motos. Galera, sinceramente Esse cara faz mágica. Eu digo isso porque eu sou cliente do Spa Motos E a minha moto quando entra prego Dona Camila fica com ciúme, viu cara? O sonho dela é ter alguma coisa que faça Com ela o que o Spa Motos faz na minha moto Nós queremos convidar aqui o Chuma O Edivan mais conhecido Cara, não é à toa que esse cara parece tanto com o Schumacher Parece ou não parece, cara? Ele parece e quase é É quase ele E esse cara tem transformado, cara Transformado o visual das motos em nossa cidade e região Você não acredita Você também é cliente do Spa, você sabe Quando o cara chega lá, meu amigo, é atendimento de primeira E como a moto sai A gente às vezes nem acredita Que era aquela moto, né cara? Dado o capricho dessa galera E a gente quer começar aí bombardeando Pai e filho, filho e pai Com uma perguntinha No que consiste? Qual é a mágica Da tal chamada lavagem detalhada, cara? É isso aí Boa noite, graças a paz Primeiramente eu quero parabenizar A TV Nordestina, né? E principalmente a vocês dois Por esse belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo Isso é muito louvável Não só pelas orientações Pelas dicas Mas também pelo louvor, né? Então desde já Parabenizo vocês E eu creio, declaro Já agradeço ao nosso pai Que isso vai muito mais do que nós pedimos e pensamos Amém, amém E apresentar aqui meu filho, né? Lucas O Chumaquinho Chumaquinho, né? Então é isso O SPA Nós trabalhamos da seguinte forma Porque geralmente quando fala em lavagem As pessoas só olham o lado superficial, né? Vai quando vê Não, vamos lavar uma moto ou um carro Ele só olha a parte de cima, né? A lataria, né? E o SPA Moto pensando no que? No melhor Nós falamos o que? Vamos fazer um trabalho diferenciado Um trabalho detalhado Aí o que nós estamos fazendo? Nós fizemos um curso, né? Eu reuni junto com meu filho A gente fizemos um curso E através desse curso A gente descobriu o que? Que a gente pode chegar muito mais além E foi isso que está acontecendo, né? Que a gente começa a trabalhar naqueles cantos Que ninguém vai Como suspensão A parte de baixo do motor Porque a moto, como você sabe Vou falar da moto, né? Que nós hoje estamos com moto e carro, né? Mas vamos falar da moto Que a moto, geralmente quando a gente lava Não lava a suspensão Ela fica rangindo Por pegar água, né? Ela fica rangindo E nós cuidamos muito bem daquela parte da suspensão E sobre produtos, né? Nós usamos produtos especificados, né? Que é o plástico, né? Nós temos um hidratante de plástico Que é excelente Nós, como vamos para a praia, né? Nós usamos um hidratante, né? De pele, pronto Nós temos um hidratante de plástico Específico para a moto Deixa a moto perfeita, né? Como também a cera, né? Que é um selante sintético Vitrificação e muitas outras coisas Schumacher A moto tem muitos componentes Que são expostos, né? Diferente de um carro De um caminhão Que é mais reservado Por motivo da própria carenagem, né? E na moto a gente tem que ter Alguns cuidados específicos, né? Uma lavagem detalhada, por exemplo Quais são os cuidados que a moto toma Para que o cliente não fique Ao mesmo tempo, né? Com problemas no funcionamento de sua moto Não é simplesmente jogar água Jogar almojado, né? Quais são os cuidados específicos Sobre os componentes da moto Quando vai fazer as lavagens detalhadas? Muito bom Nós temos o cuidado, né? De que? De fazermos a lavagem Artesanalmente Ou seja, nós usamos Balde mesmo de água Nós temos o jato de água Mas isso é para casos específicos Como off the road, né? Chega a moto muito suja Ou carro, né? Aí nós temos que usar mesmo o jato Mas nós fazemos um trabalho Artesanal Que é o balde Para quê? Para não danificar nenhum Da moto, né? Exatamente Lucas, já teve alguma lavagem Que você olhou assim Pai Vamos voltar a esse cliente Que não tem condição não Já houve algum caso específico Geralmente o pessoal do off the road Traz cada lavagem, hein? Edivan Mas já houve alguma lavagem específica Que você olhou assim Rapaz, essa aí vai dar trabalho Vou ter que cobrar umas três vezes mais Essa daí é prego dobrado Já houve, Lucas? Conta aí para a gente Rapaz Muitas vezes Diversas vezes Geralmente uma vez na semana Duas vezes na semana A gente tem essa dificuldade E quando eu olho Eu digo Pai, vamos rever esse caso aqui Porque está demais Está complicado, né? A de hoje mesmo A de hoje A gente tem um caso recente Que ele deixou ontem E quando eu olhei hoje de manhã Eu digo Pai, fala com ele Vamos ver o que a gente faz É uma Sheldon O cara passou há cinco anos Era guardada Na beira da praia A moto chegou toda cheia de ferrugem Ferrugem Ele olhou O pai Vamos nessa E todos os tipos de moto Não só a off-road Como a custom A big trail Principalmente big trail Quando é uma viagem muito mais longa Viagem de mais de mil quilômetros A gente tem mais uma dificuldade Certo? Então a gente tem que ter um trabalho específico Não pode forçar muito jato Até pela questão do componente Como foi falado na pergunta anterior Então tem que ter todo um cuidado É bem detalhado mesmo É bem cuidadoso Porque se eu forçar muito jato Quando bater num componente eletrônico Eu vou danificar E você sabe Tem uma moto de 60, 80 mil, 100 mil reais Então um componente que eu danificar Eu vou ter um prejuízo ali De 2, 3, 5 mil reais Então tem que ter todo um cuidado Sempre a gente preserva por isso Então sempre tem essa dor de cabeça De uma lavagem detalhada Galera, vê bem o seguinte Esses caras são tão mágicos Esses caras são tão competentes Que o Estúdio 7 Em Feira de Santana A gente vai mostrar para vocês as imagens E vocês vão ficar assim Impactados Impactados Com o que vocês daqui de Campina Grande Projetaram lá em Feira de Santana O Tom E o Juarez Entendeu? Vindo o que vocês estavam fazendo aqui Procuraram saber O que vocês estavam fazendo E fizeram uma Big loja em Feira de Santana Tá? Então quem quiser ir a Feira de Santana Vai ter lá no Estúdio 7 A qualidade do Spa Motos Agora também Em Feira de Santana Muito top Os caras são exportando tecnologia Exportando qualidade Mas vê bem o seguinte Tem muita gente Que tem pena Pena burra Eu chamo de pena burra Por quê? O camarada Em vez de levar Para o Spa Em vez de levar Para uma empresa Com categoria Com qualidade Com conhecimento E aparelhagem Técnica Suficiente Para dar vida E para dar realmente O melhor atendimento O cara vai lavar em casa E eu queria saber o seguinte Cara Eu já vi muito motociclista Muitos amigos aí Companheiros Lavando Suas motos Com produtos Caseiros Caseiros Eu pergunto para vocês O camarada Está fazendo Economia inteligente Ou economia burra? Economia burra Explica agora o porquê Por quê? Porque geralmente Esses produtos São muito abrasivos Eu vejo muitas pessoas Estão lavando com detergente Estão lavando com Usando óleo diesel Usando Como é? Tem outros Produtos alcalinos Produtos alcalinos Produtos alcalinos Ele é feito O produto caseiro Ele é feito Para tirar uma gordura De uma panela Ele é feito Para tirar um material Que está feito Na comida Ou numa roupa Qualquer Entendeu? Ele não é feito Para uma pintura De um automóvel Então no momento Que eu chegar E eu colocar um produto Que é feito Para uma determinada coisa Para outra Eu não vou ter O resultado possível Eu não vou conseguir 100% Eu vou limpar Mas eu não vou ter Aquele resultado 100% Ou seja Vai ficar bem bonitinho Quando ele terminar Mas ao sair Da garagem Vai pegar um sol O que é que esse sol Vai fazer? Vai queimar Os plásticos Queimar a pintura E o que ele pensou Que ia fazer Uma boniteza Ele estragou Completamente Sua máquina Apenas aprofundando Tem a galera Também aí Prego Indo para qualquer Lava jato Eu já identifiquei Dois problemas A questão do jato Que pode ser Uma desgraça Para os componentes Eletrônicos E ainda mais Produtos Com um pH Diferente Daquilo que deveria Ser usado Para a moto Então quer dizer O camarada Está dando um tiro Aonde? No próprio pé Edivan O limpo Nem sempre É bonito Eu recentemente Estava pesquisando Um pouco Sobre lavagem Detalhadas E eu vi Muitos erros De pessoas Cometendo Durante a lavagem Chegando ao ponto De acontecer Acidentes Uma moto Mal lavada Ela pode chegar A causar Acidentes reais Ou aquilo ali Que eu vi Na internet Hoje É um fake Pode acontecer Algum acidente Com a moto Mal lavada? Com certeza E por incrível Que pareça Está acontecendo Muito isso Por que? O que é que Estão acontecendo? As pessoas Estão lavando Vou dar um exemplo Óleo diesel Passam óleo diesel Na moto A moto fica bem pretinha Bem bonitinha Mas o que é que Vai acontecer? Vai pegar nos freios Freios Aí o bicho Pega Aí o que que acontece? Vão andar Com a moto bem limpinha Sai Na hora da Frenagem Da precisão Cadê o freio? Inclusive saiu Inclusive Aí o bicho não pega Aí o bicho não pega Você viu aquele vídeo Que o camarada sai E diz Agora eu quero ver Se ela está boa de freio Passou em vários grupos Aí O camarada Pega o Fiat Uno Meu amigo Na pancada Não passou no spa Pode ter entrado pelo cano Outra situação Pessoal Eu chamo a atenção De vocês também Está aqui dois especialistas Na verdade Falar sobre isso Eu tenho o maior cuidado Edivan Quando eu observo A lavagem da moto Em dois aspectos O assento Para não ficar escorregadinho Isso acontece muito Eu fico vendo aí Na internet também E algumas pessoas Quando terminam a sua lavagem E o tal do pretinho no pneu Eu ia falar exatamente isso Comenta aí sobre o cuidado E o perigo que é O pretinho no pneu É bonito Mas também pode ser perigoso Concorda? Conta aí para a gente o perigo Qual é? O pretinho é o seguinte As pessoas botam Que realmente fica bonito Fica bem pretinho o pneu Mas o que está acontecendo Eles estão passando Pronto Onde é que é para passar? É só daquela borda para baixo Daqui para frente E outra coisa Aí as pessoas Para achar bonitinho Aí passa no pneu todo Fica bem pretinho o pneu Mas quando ele vai fazer a curva É queda na certa E outra coisa também É o produto específico Porque às vezes Tem pessoas que botam açúcar Para ficar preto Pelo amor de Deus É a famosa garapa Água com açúcar Fica bem pretinho o pneu Deixa pretinho na hora No outro dia Sua moto está coberta de formiga O asfalto também é pretinho Aí combina Aí outra coisa Também é produto não adequado O que acontece Ao botar na rodagem Quando ele começar a rodar Vai começar a escorrer Para o pneu Então eu não aconselho A pessoa botar Esse pretinho Qualquer pretinho no pneu não Se possível nem bote Se você não tiver garantia Que é um produto de qualidade Não bote Porque ao girar Ele vai escorrer para o pneu Quando você fizer a curva É queda na certa Está acontecendo muito E as pessoas Às vezes nem estão atentando Sai da lavagem Lá na frente Cai Aí vai botar a culpa No asfalto Na terra Mas na realidade Foi um tal do pretinho Tudo tem explicação Tudo tem explicação Agora prego Quando eu entreguei A minha moto A custom Que você tanto ama Que você acha A moto mais bonita A mais Motociclisticamente Falando Raiz O que foi que aconteceu Eu entreguei A custom Para o cara E Pedi para ele Testa A vitrificação Nela Compadre Quando eu Fui olhar A minha moto Eu vou te dizer uma coisa Eu não teve como A gente Não levar A ANC Para lá Para também fazer O mesmo processo Diz para a gente O que é Essa vitrificação Essa mágica Que o Spa Motos Faz E que O Espaço Servem Está fazendo também Lá em Feira de Santana A vitrificação É um produto Que está chegando Aqui no Brasil É um produto Excelente É um produto Japonês Que está vindo Para revolucionar E aqui no Brasil O povo está aderindo Muito Vou dar um exemplo Prático Para não Ficar uma coisa Tão difícil De falar É um verniz Ele se torna Um verniz Em cima Do verniz Da moto Para que Para proteger Do raio V Dos insetos E também Dos cocô Dos insetos Porque você não sabe O inseto Ele é muito ácido E ao bater Na pintura Ali Se você não tirar logo Ele causa mesmo Danifica a pintura A alcalinidade É altíssima E com a vitrificação O que que acontece Ele vai bater Na vitrificação Vai ter uma Você vai ter uma Rápido de tirar Você vai ter uma Praticidade Mais ou menos Como uma película De celular Exatamente Pronto Olha aí Um bom exemplo Uma película De celular Aí você vai ter Uma praticidade De tirar E se danificar Vai danificar Na vitrificação Não a pintura Ela vai ter Uma proteção a mais A pintura Vai ter uma proteção A mais Eu vi na minha moto Ele digo Levei a outra Para lá Porque realmente Não tem como Você comparar Uma coisa com outra O antes e o depois É incrível E a limpeza Só com um espanador Meu compadre É como se diz Não pega nem praga É isso aí galera Queria que agradecer De coração O nosso amigo Edivan Do Spa Motos O nosso amigo Lucas Essa dupla aí Que está na verdade Trabalhando Com um diferencial Muito grande Campina Grande Que é com lavagem detalhada Agradecido a vocês Eu que agradeço a vocês Próximo convite Tenho certeza Que vai aparecer Né Edivan Eu espero Satisfação meu querido Para a minha irmã Nath Obrigado Agradeço vocês Galera Vamos ao intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com mais um virgado aí Com o nosso amigo Rafael Motos 3332-0019 3332-0019 A entrega Nord Farma Quando você precisar 3332-0019 Esse é o jeito Nord Nord Farma de cuidar A farmácia Nord Farma Tem carinho com você Tem entrega Tem ofertas E serviços Venha ver Entrega Nord Farma Ligue 3332-0019 Atenção galera Dos carros E das bikes Todas as quintas-feiras Na nossa TV Nordestina O programa Irmanados Sobre Rodas Vem trazer um super conteúdo Com entrevistas Dicas variadas E coberturas Dos principais eventos Do automobilismo E do ciclismo Em nossa cidade E região Todas as quintas-feiras Às 20 horas Aqui na sua TV Nordestina Aonde as tribos urbanas Se encontram Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Não custa repetir Máscara Mãos Distanciamento Essas são as três medidas básicas Para evitar o coronavírus Não existem outras Não é tão difícil assim Difícil é ficar entubado Por dias nessa posição Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves Difícil é perder quem você ama Sem nem poder se despedir A pandemia não acabou O contágio disparou de novo Os profissionais de saúde Estão sobrecarregados Seja consciente Por você Pelos seus familiares Pelos seus amigos e colegas O vírus não tem cérebro nem coração Você tem Seu sabadão vai ficar bem mais animado Aqui na TV Nordestina Todos os sábados A partir das oito da noite Tom Oliveira estará recebendo convidados Com alto astral Muita música E diversão Programa É só alegria Apresentação Tom Oliveira É só alegria Oferecimento Braz Company Hortaliça sempre verde RGB Brasil Gás Restaurante Urca Grill E Armazém Paraíba A partir das oito da noite 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 Tom Wrap A partir das oito da noite E趣 A partir das oito da noite Agora, se você quer dieta perfeita, barriga de tanquinho e paladar extremamente satisfeito, você tem que consumir os produtos da Serrana. Galera, saúde e paladar! Aqui se encontram Goma Serrana. Essa você encontra nos melhores mercadinhos, supermercados e comércios de Campina Grande, região. Goma Serrana, a melhor opção. A Serrana, ela veio do meu avô, é família. A gente herdou essa parte do meu avô, meu avô Manoel Pereira, que desbravou aí no começo. Lá no começo, eu ficava só assistindo, eles trabalhando, meu pai, meu avô, e eu ficava nos bastidores ali. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história, uma empresa familiar. E eu sempre quis ter uma oportunidade de trabalhar no trabalho da família em si. Meu pai me deu uma oportunidade de trabalhar com ele, e assim até mesmo para eu ganhar meu próprio dinheiro. Onde eu comecei lá de baixo, para saber cada passo que a Goma tinha, cada processo que ela passava. E depois que eu tomei a frente, que eu comecei a administrar essa parte, a Serrana, André foi o primeiro a chegar. André, ele começou a se envolver comigo também, a viajar. Foi onde eu mandei ele descarregar carro, foi onde eu mandei ele pegar saco de Goma. E até era estranho para ele, que ele queria talvez um cargo até melhor. Mas eu coloquei isso já para ele entender cada departamento. E eu fico feliz que minhas filhas também estão envolvidas. Ana Carolina já está trabalhando na unidade da Paraíba. Maria Eduarda também já está envolvida também. E minha esposa Daniela é quem foi, que é na parte financeira. Então assim, você vê que é uma parte bem familiar. E hoje em dia, eu sou responsável pelo marketing da Serrana. Sou diretor de marketing e trabalho juntamente com ele para o crescimento da empresa. Eu vejo em André o novo sucessor. Ele que está levando, que desde novinho também, que começou a viajar comigo, como eu disse, pegando em saco de Goma. Deixei essa parte bem difícil para que ele pudesse aprender cada parte. E aí agora eu vejo que a geração futura aí, ele, Maria Eduarda, Carol, é quem vai tomar de conta isso aí. E eu fico feliz porque eles estão envolvidos nisso, estão tomando de conta do que realmente vai ficar para eles. E aí, galera do Imanados Sobre Rodas. Prego. Pensar em não ter esse cara no programa, nem pensar, cara. Porque ele traz cada semana, cada dica do barulho. Quem é o cara? Exatamente, galera. Rafael Motos falando sobre pneus. Mas não é só simplesmente pneus. A leitura do pneu, o pneu adequado, para você conhecer especificamente o pneu na sua motocicleta. Tranquilo, Rafael. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos sentar, se acomodar para a gente bater aquele papo de sempre. Rafael, falando sobre pneus, especificamente a gente geralmente vai pelas cabeças, indicações de alguns mecânicos e alguns borracheiros até. Mas especificamente quando a gente tem uma moto que o pneu traseiro, por exemplo, ele desgasta mais do que o dianteiro. O correto seria trocar apenas o traseiro ou os dois pneus? Boa noite, pregui. É muito complexo assim. O certo, o recomendável é trocar os pares. Aqui na região do Brasil, no país da gente, deveria ter a questão também monetária e financeira. A gente não quer trocar o par. Mas o certo é trocar o jogo de pneu, botar outro novo. O certo seria isso. Mas infelizmente não se acontece. Tanto que fora, quando se vai comprar pneu, não se vende de um. Na maioria dos lugares, ele só vende de pá. Então aqui a gente não tem muita essa cultura. Mas o certo é trocar. Dependendo também se o pneu estiver bom, a gente dá uma compensação. Agora o que não pode é colocar pneu com os sucos diferentes do outro. O recomendável é botar o mesmo pneu. É verdade que pneu tem prazo de validade para se comprar e para se usar? Até onde isso é fake? Até onde isso é verdade? Muito bom. No pneu, ele não vem dizendo a data de validade. Ele vem dizendo a data de fabricação. E nessa data de fabricação, lá vai estar dizendo quatro números. Nesse pneu aqui, é um pneu de scooter. É um pneu que ele vem dizendo aqui, eu marquei de azul, tem o nome dot. Todo pneu vai ter esse nome, D-O-T, dot. Do lado desse dot, ou ele vai ter quatro números sequenciais, que é o quê? Os dois primeiros números é o mês, é a semana do ano. Aqueles dois primeiros números. Se tiver 17, é a 17ª semana. E aqueles dois números subsequentes, é o ano que o pneu foi fabricado. Então, se tiver lá 12 e 20. Então, ele foi fabricado na 12ª semana de 2020. Se conta que é para ter uma validade de cinco anos, seis, sete anos para frente daquela data de fabricação. Então, quer dizer que não é, no caso, eu pensei 12, pensei mês do ano. Mas não, é semana. É a semana do ano. Nesse pneu, nesse pneu aqui que eu trouxe, além da data de fabricação, ele vem uma numeração aqui lateral. 7, T, D, W. O que quer dizer isso? É um lote do pneu. Se esse pneu aqui apresenta algum problema e você querer entrar na justiça, ou contactar o fabricante, ele vai perder o lote do pneu. Para saber se teve algum problema com aquele lote. Então, essa numeração aqui lateral é para saber o lote do pneu. Aqui nesse pneu, vem dizendo aqui atrás, vai estar dizendo aqui só 2012. O data de fabricação do pneu. E lembrando, saiu uma nota que eu acho que deixou, não foi divulgado muito. Mas como a gente vende pneu lá na loja, a Michela mandou uma nota dizendo que os pneus não tinham validade. E aí? O fabricante. Até um certo tempo atrás, a gente, todo mundo entendia que tinha um prazo de validade. Certo que não precisa ter aquele tempo. Mas ela botou, se vocês procurarem lá no site da Michela, tem uma nota lá falando que não tem validade de pneu. O que tem que se observar é as condições. Certo que se passar um certo tempo, o pneu vai ficar duro, vai começar a se rachar com 5, 6, 7 anos. Então, não é indicado usar aquele pneu. Mas depois vocês procuram ver lá, vai ter uma nota no site da Michela, que mandou falar. Tem um amigo meu também que vende pneu. Falando sobre isso. E ficou a interrogação. Mas lá atrás, a gente sabe que tinha essa prazo de validade. Que a gente sabe que a borracha com o tempo não presta mais. Então, quer dizer, eles levantaram a lebre, mas não explicaram. É, tem uma explicação lá, dizendo que o pneu, ele não é ter uma total validade. Ele tem um certo cuidado. Certo? Aí ficou. Rafael, já aconteceu uma vez comigo. Trocar o pneu traseiro, deixar o dianteiro por condições financeiras, como foi dito. Mal de brasileiro, prego. É o mal nosso, né? É, exatamente. E eu notei e percebi que o da frente tinha os sucos desenhados de maneira diferente do traseiro. E nitidamente, na hora que eu coloquei o traseiro, que fui para a BR, eu notei a moto diferente demais. Para uma pilotagem segura, seria correto colocar os dois com os mesmos trajetos ou não influencia? Foi só imaginação minha. Ó, influencia. Você vai sentir mais nito na chuva. Em água. Você vai sentir mais nito. Pode se sentir no seco. Só que você tem que ter uma sensibilidade igual você teve de sentir isso aí. Se for uma pessoa que não tem muita sensibilidade, se botar o pneu liso, ele vai andar e pensa que está bom. Não está nem aí. Está andando, está bom. O pneu cheiro vai rodar. Mas como você teve uma sensibilidade de saber, então, dá uma certa diferença. Principalmente nas inclinações. É tanto que o pneu, ele diz como o piloto anda. Ele diz. Se o pneu, o motociclista anda errado, ele vai deixar rastro. É tanto que lá, quando eu pego uma moto, só em lá, eu não vou estar dizendo ao cara, que isso é um negócio particular. Mas eu não vou estar dizendo que ele vai estar freando. Ó, bicho, tu está freando em curva, tu não sei o que, a suspensão está ruim. Mas o pneu diz como você anda. Uma radiografia, uma tomografia computadorizada. Se o cara entra em uma curva freando, se a suspensão da moto está ruim, se você acelera demais, principalmente quando o pneu é bom. Se for pneu, pneu, como o Bruno da Diaguimoto diz, é um pneu jatobá, pneu de madeira. Não tem não, é duro, o cara não vai sentir nada. Ele vai ficar lá, não tem muita diferença. O Rafael, a sensação de um pneu diferenciado do outro, na minha sensibilidade, é como se o asfalto estivesse irregular. Eu ando e parece que ele está irregular. Eu tive, assim, uma sensação de que era o asfalto. Mas não, deixa, na verdade, era os desenhos do pneu, muito diferente do dianteiro com o traseiro. Perfeitamente, Prego. Você começa a sentir, a moto está lá andando, você passa num remendo de asfalto, você senta a moto, tomando sua direção, querendo tomar a direção própria, devido ao pneu. Exatamente. Rafa, me diz uma coisa, e agora eu vou apertar o cara aqui para todo mundo ver para o Brasil e o mundo todo. Me diz uma coisa, qual é a marca de pneu que tu usa na tua moto, cabra? É, moto, é difícil, né? Olha, é como diz. Aperta o cabra. Vamos falar de moto. Hoje, moto, pneu que a gente tem em comum, que a gente usa, é o quê? É um Pirelli, Michelin. O Bridgestone, que é um pneu que vem de fábrica, mas é muito difícil a gente ter acesso para comprar aqui na região da gente. No Brasil, é muito difícil ter. Mas o pneu que se usa hoje aqui é Pirelli e Michelin, é o que se usa. Vai ter outras marcas, Dunlop, é muito bom, mas aqui a gente não tem muito essa. E várias outras marcas. Mas o que a gente usa hoje mesmo é Michelin e Pirelli. Eu tive a experiência, eu tive a experiência. E eu lhe digo, muita gente que me falava sobre essa questão da Michelin, eu dizia, não, é mais caro, não sei o quê. Mas eu estou vendo o resultado na minha moto. Estou gostando demais da Michelin, mais do que gostei da Pirelli. Porque a minha geração usou muito mais Pirelli. A minha geração, muito mais Pirelli. Porque Michelin é um negócio importado, com o nome francês. Mas assim, eu tenho visto uma diferença na questão da durabilidade. Custa mais um pouco. Exatamente. Mas... É sua segurança aqui. É o que eu falo. Você não adianta ter uma 100 mil cilindradas. Moto não é potência sem controle. O controle está onde? Certo? Tem um slogan da Pirelli que diz isso aí, eu acho. Não adianta ter tanta potência sem ter o controle, que é o pneu. Você pode ter milhão de cavalos, se não tiver a aderência e o controle. E uma coisa bem marcante, Rafael. Tanto em moto como em carro. Fizeram todas as modificações tecnológicas possíveis no carro. Mas o pneu ainda continua o mesmo. Exatamente. O pneu... Ainda continua de borracha. Ele pode ter a dinâmica diferente. Estrutura, né? Estrutura, né? Mas ele continua a mesma matéria-prima. Não é? É a mesma. E a gente vê de vez em quando o pessoal trocando as especificações dos pneus. E a gente vê nitidamente ocasionando acidentes. Não é? Lá nos manuais do proprietário, Rafael, aparecem algumas especificações de números nos pneus. Era isso que a gente queria falar depois sobre a questão desse pneu aí que você trouxe para a gente, uma escuta, né? Exatamente. E lá nos pneus geralmente aparece assim, ó. 170 é um exemplo, né? Barra 60, R17, 72V. Já imaginou o cara decorar tudo isso, que não é difícil? É. Mas assim, no modo geral, quando a gente expressa o primeiro número, por exemplo, 170 seria o que do pneu? O 170 é a largura do pneu. 170, 140 é essa largura aqui, ó. A largura do pneu. Do pneu, é, exatamente. 170... Por 60. Por 60. Ele tem 170 de largura por 60 de altura. R17. O raio. O raio. Da roda. E lá no finalzinho ele diz 72V. 72V, que ninguém dá importância para isso, né? É, importante. A pessoa só dá importância no tamanho. Mas o 72V, é 72V. O 72V é a capacidade de carga, de peso que o pneu suporta. 72V, eu não decoro a tabela. Que é, tem 72V, 80V, 85V, 90V. Então, 72V eles suportam, vamos dizer assim, não é o certo que eu estou dizendo, né? Que o 72V ele suporta 300kg. 80V, 380V. Então, esses dois, essa numeração aí é a capacidade de peso. E o V é a capacidade que o pneu suporta de velocidade. Esse pneu aqui, o V, vamos dizer que ele só suporta 180km. Se passou de 180, ele não transmite mais segurança. Então, a letra é a velocidade. A letra é a velocidade que o pneu suporta, exatamente. Então, Rafael, é super importante conhecer, né? Essas nomenclaturas. Com certeza, eles têm uma fundamental importância. Eu mesmo estava comprando o pneu, foi, semana passada, para a Harley. Um Harley que estava lá que eu peguei. E lá tinha um pneu, um exemplo, um pá de pneu. Com o mesmo tamanho original, mesma altura, mesmo raio. Só que quando foi para aquelas letras lá, ele não suportava o peso que era recomendado pelo fabricante. Nem o índice de velocidade que era suportado pelo fabricante recomendado. Era bem inferior. E era bem mais barato. Eu podia comprar. O tamanho era o mesmo. Só que, quando eu começasse a andar, que freasse, a moto ia ter a mesma aderência. E o pneu ia se desgastar mais rápido. Quando eu acelerasse, chegasse a uma certa velocidade, o pneu começa a se desintegrar mais rápido. Aí o cara começa a dizer que o pneu não presta. Mas, é dever de sair. Galera, agora presta atenção a uma coisa. Presta atenção a uma coisa. Olha a importância de você comprar a sua moto em uma empresa com qualidade, com credibilidade, com conhecimento. Se não é um cara que dá uma dica dessa e faz uma observação dessa, em vez de colocar qualquer pneu, coloca o pneu especificado, você compra com a certeza que você não vai se dar mal. Parabéns, Rafael. Olha, isso se chama ética. Isso se chama competência. Agora, somente uma coisa que eu queria te perguntar. Mito ou fato? Pneu em chuva. A gente mantém a mesma calibragem ou diminui? Na chuva, o pneu de moto é a mesma calibragem. Não pode interferenciar, não. Agora, se você está em uma moto e vai pegar uma estrada de chão, aí muda a calibragem. Estrada de chão que eu dei um off-road, aí altera. Mas você está andando seco, começou a chover, não precisa alterar a calibragem. Não necessita disso, não. Rafa, nota 11 para você. Mais uma semana arrebentando de dicas positivas aqui no Irmanado sobre Rodas. Galera, a gente volta já! 3332-0019 A entrega Nord Farma Quando você precisar 3332-0019 Esse é o jeito Nord Nord Farma de cuidar A farmácia Nord Farma tem carinho com você Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver Entrega Nord Farma Ligue 3332-0019 Ligue 3332-0019 Ligue 3332-0019 A CIDADE NO BRASIL Atenção galera dos carros e das bikes, todas as quintas-feiras na nossa TV Nordestina, o programa Irmanados sobre Rodas, vem trazer um super conteúdo com entrevistas, dicas variadas e coberturas dos principais eventos do automobilismo e do ciclismo em nossa cidade e região. Todas as quintas-feiras às 20 horas, aqui na sua TV Nordestina, aonde as tribos urbanas se encontram. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Ae, imandade. Voltando do intervalo e dizendo para você. Prego, esse quadro turistando sobre rodas, cara, é impedível. A equipe do programa Irmanado sobre Rodas esteve lá no litoral sul do Rio Grande do Norte. Mais precisamente em Canguaretama. Guarda bem esse nome. Canguaretama, em Barra do Cunhaú, distrito de lá. Cara, as lindas praias. A natureza que Deus fez de maneira, prego, que você já viu nas outras reportagens, é de babá ou não é, prego? Com certeza. Principalmente quando a gente está fazendo turistando sobre rodas, é? A emoção de estar visitando outros lugares sobre rodas não tem diferencial nenhum para que você possa também fazer essas viagens e conhecer essa maravilha da natureza. E a gente já viu lá, né, que a melhor hospedagem está exatamente onde a gente ficou. A pousada Vila da Barra. Galera, é muito top. Viu lá o passeio de catamarã. E agora você vai poder desfrutar daquilo, só vendo daquilo que eu comi e que você não comeu. Mas no próximo programa, prego, quero ver você com mais 10 quilos lá em Barra do Cunhaú. Barraca do Leto, a melhor culinária do estado do Rio Grande do Norte. E com certeza, cara, uma delícia que encanta qualquer turista de qualquer parte do mundo. Leto, abração pra você, cara. Prego, fica só babando no que você vai ver agora. Bora. 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 Barra do Cunhaú também nos reserva experiências diferenciadas na culinária local. Nesse lugar paradisíaco, encontramos uma barraca que tem o melhor cardápio da região. Galera, vocês não podem imaginar o que está por detrás dessa barraca do Leto. A melhor peixada não é de Barra do Cunhaú não, é do Nordeste do Brasil. E esse é o cara que faz o diferencial na qualidade. Peixes frescos, tudo feito na hora. A nossa equipe aqui está com um problema sério. É como voltar com excesso de tanto peso na barriga dessa comida deliciosa daqui. Leto, me diz uma coisa. O que é que você, qual é o segredo de tanta qualidade por um preço tão extraordinário? Fazer com amor, certo? Fazer com amor, um tempero nosso, um tempero de qualidade, uma peixada feita na hora. Na hora que você chega, a gente faz tudo na hora, nada requentado. E fazer com que o cliente seja feliz. E volto novamente aqui em Barra do Cunhaú, Barraca do Leto, esse cara, e para o Nordeste, caborear essa peixada ali maravilhosa. Esse é o cara. Barra do Cunhaú, Barraca do Leto. Com certeza, a melhor opção culinária e turística de Cunhaú. Valeu! Leto me surpreendeu com um maravilhoso almoço. Regado a peixada do peixe pescado na hora. Além de um pirão maravilhoso e acompanhamentos deliciosos. Sem falar nos drinks sem álcool, onde Leto mostra toda a sua arte. Após esse almoço maravilhoso, nada melhor do que curtir essa paisagem, inesquecível. Música 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 Que coisas lindas e maravilhosas lá na Barraca do Leto. Prego, me diz uma coisa, onde é que esse pessoal pode ver tudo isso de novo? A pousada, a pousada, o mar, o passeio de catamarã, a brisa. Só coisa que Deus fez e disse assim, ó, aproveitem. E não só essas maravilhas que a natureza nos propõe, mas também todos os nossos programas estão nas redes sociais, no Youtube. É só acessar a TV Nordestina, você vai ter lá todo o aparato dos outros programas, inclusive outras matérias feitas na Barraca do Cunhaú. Vale muito a pena conhecer, é uma região que todos os motociclistas têm passagem livre e por mais, conhecer a natureza junto de motocicleta, isso aí fica à vontade e à mercê de todo mundo que ama o motociclismo. Com certeza, coisas impedíveis. Mas galera, tem mais uma coisa, o Irmanado sobre Rodas também tem amanhã, viu? Para quem curte ciclismo, para quem curte o automobilismo, o Irmanado sobre Rodas às quintas-feiras. E mais, a partir dessa terça-feira passada, o mundo do futebol amou, vibrou o Irmanado dos Futebol Clube. Tivemos a presença simplesmente de Pedrinho Cangula, autor do primeiro gol do Amigão. Mas, Carioca, aquele zagueiro histórico do galão. E a presença de Fernando Canguru, o cara que a colocou água na fervura da raposa empatando o jogo. Olha só, próxima terça-feira temos aí, Edivaldo Moraes e Vandinho, na série Duelos Inesquecíveis. Vai pegar fogo esse duelo! É uma soma de Irmanados trazendo para você, graças aos nossos patrocinadores, Goma Serrana, Nord Farma, Rafael Botos e também, não podemos nos esquecer, TV Nordestina, a TV das tribos urbanas de Campina Grande, Nordeste, Brasil e mundo afora. Agradecemos a sua audiência. O que é bom dura pouco, mas se Deus quiser, próxima quarta-feira estaremos novamente aqui. E lembre-se, você é muito precioso para Deus. Brevemente Jesus vai voltar. E Ele quer levar você para a expedição mais linda. Uma expedição que vai ter começo e não terá mais fim. Porque a eternidade será o presente dEle para mim e para você também. Galera, Irmanados sempre? Sempre Irmanados! Irmanados sobre rodas. Oferecimento Serrana. Produtos Alimentícios e Nord Farma. Entrega imediata. Ligue 3332 0019.